Rael, já está na linha a nossa correspondente, Débora Flores. Bom dia, Débora. Bom dia, bom dia a todos aí. Para quem quiser saber, o horário em Nova Iorque agora é 8h35, mas aqui em Jerusalém estamos com 15h35. Eu vou começar hoje com um esclarecimento. Nos 22 anos que tenho participado da Hora Israelita, a opinião que transmito foi e é só e unicamente de minha responsabilidade. Não é da Hora Israelita ou da Rádio Bandeirantes. Depois do meu comentário da semana passada, um canal de notícias chamado esquerdadiario.com.br do Movimento Revolucionário de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, baixo a um tebe chamado Negros, reproduziu um artigo publicado originalmente num outro veículo chamado Matinal. E o título desse artigo é Racismo Sionista. Comentarista da Bande fala que os palestinos são animais e não existem inocentes em Gaza. A comentarista fez a fala de ódio sionista defendendo o extermínio de palestinos durante a Hora Israelita. Pois bem, aqui eles usam o termo sionista como se fosse um insulto. Para mim, é uma medalha de honra. Sou mil por cento judia e sionista, para quem não sabia. Eu não sou uma judia daquelas que se dobra, que vai para o gueto calada ou como uma carneirinha para a câmara de gás. Acredito no direito de autodeterminação do meu povo, do povo judeu em sua terra ancestral e presente. Eu tenho muito mais direito a essa terra, onde os avós dos meus avós estão enterrados e os avós deles também estão enterrados, do que árabes que saíram da Arábia e do Egito e se mudaram para cá no último século. Então, sim, sou sionista e judia com muito, muito orgulho. Tendo esclarecido isso, de acordo com os revolucionários, eu defendi o extermínio de palestinos. Aqui eles tiraram minha fala do contexto. Depois de descrever as atrocidades do Hamas, incluindo o assassinato de mais de 1.400 pessoas, 15 delas trabalhadores tailandeses queimados vivos, idosos deficientes, o estupro de meninas e moças, o assassinato indiscriminado, o incêndio de casas com seus habitantes dentro, a decapitação de mais de 40 bebês, 210 pessoas, mulheres, crianças, bebês, idosos, sequestrados, enfim, todas as atrocidades cometidas pelos nazistas e mais. Então, como qualquer pessoa normal, expressei minha opinião de que Israel deveria exterminá-los. Sim, eu disse que, na minha opinião, não há inocentes em Gaza, mas houveram, sim, palestinos inocentes, como Awad Darwashi, um paramédico de 23 anos que foi morto por esses terroristas. Ele ficou para trás para tratar dos feridos e achou que estaria a salvo porque falava árabe. Morto a queima-roupa, ele foi encontrado ainda com bandagens nas mãos. E tantos outros que estavam naquele festival celebrando a paz e a convivência com os jovens judeus. E outros árabes israelenses, como o major do exército, Aline Abdallah, ou o sargento Malik Karim, que morreram defendendo Israel. Que a memória deles seja abençoada. A guerra, como sabemos, é um inferno. Mas a guerra também pode trazer clareza num instante. Hoje, é só abrir o telefone para ver a imagem do verdadeiro mal. Em Israel, essa imagem caçou os judeus durante os horrores do massacre de 1929 em Hebron, quando árabes massacraram 67 judeus. Do massacre da Estrada Costeira de 78, quando 38 israelenses, entre eles 13 crianças, foram mortas. Do massacre do Parque Hotel de 2002, onde morreram 30 civis comemorando a Páscoa. O massacre da pizzaria Esbarro, que matou 16 civis. E os numerosos massacres das duas entifadas. E agora, o massacre de Simchat Torah. Nenhum desses ataques teve qualquer coisa a ver com opressão aos palestinos. A alegada tomada da mesquita de El Aqsa, ou outra injustiça imaginária. Eles ocorreram unicamente por causa do ódio mortal dos árabes aos judeus, alimentado desde o berço e uma sede de sangue insaciável. E esse ódio vem direto da constituição do Hamas. No preâmbulo dessa constituição miserável, está escrito que Israel existirá e continuará a existir até que o Islã a oblitere, assim como obliterou outros antes dela. Seu artigo 15 diz que o dia em que os inimigos usurpam qualquer parte da terra muçulmana, o jihad se torna uma obrigação individual de todo muçulmano. Face à usurpação dos judeus, é compulsório levantarmos a bandeira do jihad. Em seu artigo 13, o Hamas explicitamente declara que iniciativas de paz e as chamadas soluções pacíficas e conferências internacionais contradizem os princípios do movimento de resistência islâmica. Não há solução para o problema palestino exceto o jihad. Iniciativas, propostas e conferências internacionais são uma perda de tempo e um exercício em futilidade. E muitos outros artigos lidam com os judeus. E a população de Gaza votou e votaria novamente para eleger o Hamas para governá-los, precisamente por causa dos objetivos estabelecidos por esse grupo terrorista, que não é nada menos que uma reprodução da solução final de Hitler. Alguns caracterizaram essas criaturas como nazistas contemporâneos. Mas eles estão muito abaixo dos nazistas. Estes monstros sanguinários que queimaram e decapitaram bebês, estupraram meninas, mutilaram corpos, fizeram questão de exibir alegremente as suas vítimas nas mídias internacionais. Os nazistas tentaram camuflar e esconder os seus crimes, enquanto os palestinos se orgulham abertamente deles. Os nazistas tentaram salvar suas próprias vidas e as de suas famílias, enquanto esses degenerados ficaram mais do que felizes em sacrificar as suas vidas, se isso significasse matar mais judeus. A população de Gaza nem mesmo se importa que 20% dos mísseis lançados contra Israel caem na própria faixa, inclusive o que caiu no estacionamento do Hospital Batista, que o mundo inteiro acusou Israel. Alguém já ouviu algum protesto da população de Gaza contra a devastação que as ações do Hamas causam a eles? Eu não. Eles choram por não terem água e exigem que Israel lhes forneça a água, mas não tem qualquer problema em desenterrar a infraestrutura instalada pela ONU para usar os tubos na confecção de mísseis. A alegria dos residentes de Gaza com o que aconteceu, distribuindo doces, batendo palmas e gritando ala wakba ao desfile de corpos mortos, de moças seminuas ou de idosas com demência e Alzheimer, mostra quão sólido é o apoio da população civil ao Hamas. Seja porque sofreram uma lavagem cerebral ou porque escolheram isso, agora não importa. O fato é que existe uma sociedade onde o respeito pela vida e pelos direitos humanos está em último lugar da sua escala de valores. E tal sociedade também tem responsabilidade pelo que acontece. Exatamente como os inocentes, entre aspas, alemães nazistas que morreram quando dos bombardeios aliados na Segunda Grande Guerra. Não vi ninguém protestar ou derramar uma só lágrima por eles desde 1945. E o que fazer quando os filhos do seu inimigo são alimentados com essa dieta de ódio e martírio, garantindo a transferência dessa ideologia venenosa para as gerações futuras? Os terroristas entraram com manuais direcionando seus ataques precisamente a mulheres e crianças. Roteiros de como arrombar os abrigos ou sufocar os que se esconderam. Dado que matar judeus é a sua única razão de viver, não há como dialogar. Eles não podem ser persuadidos, castigados, tratados psicologicamente ou comprados. Não há o que fazer, a não ser erradicar esse regime e impor uma nova ordem em Gaza. Não se preocupem, isso não irá fazer de Israel menos moral. Mas agora o objetivo ficou mais claro. depois desse pogrom, temos a responsabilidade de erradicar o mal que nos rodeia. Existe o bem e existe o mal. Existe a verdade e existe a mentira. Existe a vida e existe a morte. E nessa hora, cada um tem que decidir de que lado vai ficar. O que aconteceu com mais de 1.400 seres humanos não deixa dúvidas de que não estamos lidando com soldados, combatentes ou militantes que querem apenas direitos. Israel tem o dever de proteger seus cidadãos de qualquer ameaça presente e futura. Mas hoje, ela também tem o dever moral de destruir o mal. Destruir aqueles que assassinaram crianças e idosos, que abusaram de mulheres e homens, que pisaram e carbonizaram nos corpos dos nossos mortos. E para finalizar, em resposta aos que questionaram se eu, ao dizer que essas pessoas são animais, se eu não estaria pregando a violência? Como boa judia, vou responder com uma outra pergunta. Eu estaria pregando violência contra quem, exatamente? Quem, exatamente, fora do Hamas ou os que comemoram o massacre ou apoiam o Estado Islâmico ou as suas atividades poderia ficar insultado com a minha classificação? Então, se algum ouvinte ficou insultado, você deveria olhar no espelho e perguntar se a sua defesa do Hamas, a sua racionalização desse massacre, não é a expressão do seu profundo antissemitismo que veio à tona. O mesmo que permeou os séculos com os cruzados, a Inquisição, os pógramos, as expulsões. O mesmo que assassinou seis milhões de judeus há menos de cem anos nas mãos do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Qualquer semelhança é coincidência. O profeta Isaías disse, e uso suas palavras como minhas, pelo amor a Sião não me calarei, pelo amor a Jerusalém não descansarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Esse é meu comentário desejo a todos um bom final de semana. Se Deus quiser, teremos boas notícias essa semana e até domingo que vem. Obrigado, Débora, uma excelente semana e realmente esperamos notícias muito boas que venham e até domingo que vem. Ouvimos o comentário de Débora Slu diretamente de Jerusalém. Jerusalém, também de Jerusalém. A gente está acostumado com Nova Iorque, mas foi Jerusalém. Duas participações seguidas, Jerusalém e Jorge, Nácio e a Débora. E isso apontou em uma das questões que a Débora falou. Nossa, se me chamarem sionista, também elogio o máximo. Muito obrigado. Eu também. Somos sionistas e com muito orgulho, porque o sionismo é vida. O sionismo é trazer o bem para a humanidade. Nove horas e quarenta e oito minutos e vamos com as notas sociais. Hoje estamos com... Ok, pessoal. Obrigada por se juntarem a mim mais esse domingo e a gente se vê o domingo que vem. Até lá. Tchau. Tchau.